É isso aí galera, eu fiz a minha parte do Eu Instrumentos, quero ver vocês. Na verdade a gente tá se movimentando, Jota, porque a gente... Na verdade eu não me lembro de ter dado um instrumento, uma coisa assim... A gente assina muito, a gente dá instrumento àquelas promoções que rolam nas rádios, mas essa coisa de, vou dar um instrumento numa escolinha. E isso é legal porque ligou a gente que mexe com isso o tempo todo a essa iniciativa. Se eu tivesse tido a oportunidade de estudar música, eu ia ter um conhecimento muito maior de muitas das coisas que eu tento dominar hoje e não consigo fazer 100%. O Rock in Rio pensou numa coisa que ninguém pensou, descobriu a roda. Que é, caramba, dá aí seu instrumento, faz o movimento acontecer, faz alguma coisa se transformar. Mesmo que você não transforme nada, nem ninguém, seja agente de uma transformação. Dá um instrumento, ah não tem? Compra um e dá. Se eu tô aqui hoje é porque um dia já me doaram um instrumento. Doe você também, você pode fazer a diferença. É nóis. Eu tenho a prática de doar instrumentos. Eu já doei, continuo doando. Seja você também um doador musical. Eu acho importante pra você incentivar o jovem a entrar na música. Não pra de repente seguir a carreira como músico, mas porque eu acho que a música, ela traz a pessoa pra um lado mais cultural, vamos dizer assim. Rapaziada, participem dessa campanha. Eu doei um violão e espero que todos doem algum instrumento e que siga esse caminho tão bacana, que é passar a bola daquilo que te fez bem. Você passa a bola, entrega pra outra pessoa que vem chegando e dá oportunidade de surgir novos talentos. Valeu.